Gente, eu dei um pequeno desafio para vocês. Eu quero que vocês façam uma OC para mim, uma OC para mim, do Toy Fred. E que Toy Fred vocês vão usar? Eu vou pegar aqui para vocês verem. Isso mesmo, o Super Toy Fred. Bom, não significa que, só por causa que a tela do meu canal é do Toy Fred, que vocês têm que fazer um modelo do Toy Fred, assim, normal. Tipo, vocês têm que criar uma OC para mim, né? Tipo, eu vou falar o que é para ter. Ou, se vocês quiserem deixar uma modificação top, Tipo, coloco um fone de ouvido Que tenha um microfone, assim E que eu fique com um ternozinho de manga comprida Que eu use uma calça e que Essa mão aqui, seja, tipo, as duas mãos sejam uma luva Eu estou pedindo para vocês Porque eu quero muito ter uma OC E eu não sei criar, né? Porque Eu não consigo criar por causa que Eu não uso o DC2 Pro Eu uso o DC2 normal Quem usa o DC2 normal, deixa aí nos comentários Porque eu uso o Pro Eu sei, o João Miguel O DC2, ele usa o Pro Eu fui numa live dele Mas não interessa agora Aí, esse meu chapéu Vocês tentam fazer um negócio de aumentar Para, tipo, aumentar o tamanho do chapéu Para ficar legal E a pupila, né? Que é essa parte aqui do olho Não a parte branca A parte roxinha aqui Vocês deixam em azul claro Oceano Então É um desafio, hein, gente? Se vocês cumprirem Tipo Pelo menos Como Eu tenho Não, minha mãe não vai deixar Porque eu sou criança E essa Eu odeio ser criança mesmo Ai meu Deus do céu Queria tanto ter vocês no meu WhatsApp Mas minha mãe não deixa Porque ela Ai meu Deus Eu fico com raiva disso Mas tá Então É um desafio, hein?